No último sábado, dia 16, foi realizado o dia D da campanha de multivacinação em Nova Friburgo para crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação de multivacinação aconteceu nas unidades básicas de saúde do Suspiro, de Olaria, Conselheiro Paulino e São Geraldo e teve como objetivo atualizar a caderneta de vacinação e garantir a proteção contra doenças imunopreveníveis em crianças e adolescentes. Tem aqui comigo Zé Gotinha, a equipe toda preparada para receber vocês com muito carinho. É muito importante para uma condição de saúde adequada à prevenção. E a gente começa prevenindo com o uso da vacina.